Expectativa, atenção! Partida para o Grande Prêmio Presidente Coronel Caminha. Partida perfeita, Nardes é quem toma a ponta, uma paleta para arraçador, correndo em segundo, terceiro colocado ao Soteu, em quarta Energia Onits, sendo forçado pelo ataque fatal. Vão passando em frente às tribunas especiais do Jockey Club do Rio Grande do Sul. Nardes mantém meio corpo de vantagem para arraçador, há um corpo ataque fatal, há um corpo Soteu, há um corpo meio Energia Onits, então a cabeça rei da glória. Vão passando agora pela curva do Paddock, com Nardes ainda na ponta, um corpo para arraçador, há dois corpos ataque fatal, uma paleta Soteu, em quinto por dentro Energia Onits, assim eles vão passando a placa dos últimos 1.300 metros. O favorito Nardes tem uma paleta de vantagem para arraçador, há um corpo ataque fatal, força terceira, em quarto Soteu, em quinto Energia Onits, depois New Kentucky, mais aberto Rei da Glória, Desejado Amor, Prima Edzione e Dan Horry, passaram pela placa dos mil metros finais, Nardes na ponta, até aqui parece que o Jockey vai quieto, meio corvo, mais um pouquinho empurrado, em segundo vai correndo o raçador, sempre tentando se aproximar, ataque fatal, há cinco corpos correm em terceiro, lá por fora vai forçando Energia Onits, a quarta, deixando Soteu em quinto, Desejado Amor em sexto, na sétima colocação vai melhorando, Dan Horry com New Kentucky, placa dos 900 metros finais, o Nardes tirou um pouquinho mais, tirou dois corpos de vantagem para arraçador, correndo em segundo, em terceiro, ataque fatal, na quarta colocação Energia Onits, passaram pela placa dos últimos 600, e Nardes segue floreando, dois e três corpos de vantagem para arraçador, empurrado em segundo, na terceira colocação, ataque fatal, o Nardes saiu tirando, três e quatro e cinco, contorna a curva e entram pela reta final, grande prêmio, presidente Coronel Caminha, Nardes mantém quatro, cinco, seis, sete corpos de vantagem, na ponta Nardes, em segundo, raçador, sendo forçado pelo ataque fatal, e pelo Energia Onits, o Nardes, o Bueira procura para dentro, procura para fora, ele tem dois e três e quatro, em segundo, Energia Onits, na ponta, Nardes, número um, o candidato a triplice coroa, Nardes, não,